Grande é a tormenta e a tribulação Muitos são os combates, grande a tentação Mas Jesus, meu rochedo e fiel guardião É a fortaleza que dá proteção É Jesus, meu refúgio, meu fiel protetor E nele abrigado terei seu vigor Cada dia que passa sinto mais seu amor E a vida celeste do meu Salvador Ao Senhor mais unido Eu almejo viver E cumprir neste mundo Seu glorioso querer Os seus passos seguindo Eu irei receber Mais força e coragem Ao fim de vencer É Jesus, meu refúgio Meu fiel protetor E nele abrigado terei seu vigor Cada dia que passa Sinto mais seu amor E a vida celeste Do meu Salvador Vou com fé no meu Mestre A tormenta enfrentar Mesmo que fortemente Ela se levantar Ela se levantar Com Jesus A vitória Eu irei alcançar Pois Suas promessas Não podem falhar É Jesus É Jesus, meu refúgio Meu fiel protetor E nele abrigado terei seu vigor Cada dia que passa Sinto mais seu amor E a vida celeste Do meu Salvador E a vida celeste